Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje nós vamos fazer uma peça multiuso utilizando plástico cristal e tecido. Nós vamos fazer na máquina doméstica igual nós fizemos na última aula. Aqui o que eu vou precisar? Um corte. Esse meu plástico cristal é o gramatura 30, mas caso você não tenha, você pode utilizar outro. Ah, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar várias dicas pra você costurar ele na máquina doméstica. Aqui ele tem a medida de 22 de largura por 25 de altura. E eu cortei também no tecido, esse daqui é tricoline. Cortei a medida de 10 de altura por 22 de largura duas vezes. Vou arredondar um cantinho, vou dobrar aqui ao meio e arredondar essa peça. Vou utilizar aqui a nossa régua de cantos arredondados, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, mas caso você não tenha, você pode utilizar um fundo de um cone de linha, um pratinho, o que você tiver aí na sua casa pra arredondar essa peça. O link dessa aula está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, essa régua aqui ajuda a gente muito, eu uso ela em quase todas as aulas, o que facilita muito a nossa vida. Arredondei essa parte, vou estruturar, você pode utilizar a manta resinada, né? A manta R1, a manta R2, o feltro, ou mesmo o nylon acoplado pra deixar essa parte aqui mais firme. Meu aqui não está totalmente passado, né? Então, eu vou levar lá no ferro e passar. Pra fazer a nossa peça, eu vou utilizar a minha máquina 1522PG. Essa rosinha é uma edição de aniversário de 100 anos da Janome. Mas tem também lá no site, você encontra dela de várias cores, com cupom de desconto aqui do canal da Rosa. Então, é só você entrar lá no site janome.com.br, www.janome.com.br. E quando você for adquirir a sua máquina, é só você colocar tudo junto em minúsculo, canal da Rosa, o cupom de desconto, tá? Que você vai ganhar 5% de desconto na compra de qualquer máquina. E aproveitando, eu vou atualizar a nossa rifa, já estamos com mais de 70% dos bilhetes vendidos para um sorteio destas três máquinas. Essa daqui é idêntica a essa, só muda a cor, né? Essa daqui, ela é quase preta, né? É a 1522DG. Tem também a overlock, ultralock e a galoneira. Valor do bilhete, apenas R$1. E o sorteio do kit costura criativa já está com mais de 80% dos bilhetes vendidos. Vou te falar um pouquinho mais sobre esse sorteio no final do vídeo. Então, se você quiser participar concorrendo a uma máquina dessa, aliás, três máquinas de uma só vez, fica comigo até o final da aula. Pra quem gosta de acompanhar todos os detalhes, vou te mostrar até como que eu estruturo a minha peça. Aqui, eu vou utilizar o nylon acoplado, né? Que eu gosto muito de utilizar ele, porque... Por dois motivos. Um, que ele tem o custo bem inferior ao da manta resinada. E outro, que ele é mais fininho, né? Mais fácil de costurar. Então, eu coloco ele aqui e venho costurando. Porque se fosse a manta resinada, a gente só passa lá no ferro, né? E ela já tá colada, já tá estabilizada aqui no tecido. Agora, nesse tipo de material aqui, não. Você precisa costurar mesmo. Ou então, pra colar, né? Com a cola permanente. E você, gosta dessas aulas mais detalhadas, onde eu mostro todo o processo desde o início? Ou você prefere as aulas mais diretas? Comenta aqui pra mim. Que eu venho recortando. Ah, esse daqui é o meu tecido principal. Eu arredondei só no tecido principal. Eu deixei o tecido de forro sem arredondar. Ele eu costumo arredondar depois. Agora, eu vou vir aqui no meu plástico cristal. Vou posicionar. Vamos fazer um sanduíche, tá? Olha aqui. Tecido principal, já estruturado. Agora, essa parte aqui que você precisa se atentar pra não fazer confusão, tá? E tecido de forro aqui também. Todos os dois voltados pra dentro e o plástico aqui no meio. Nesse daqui a gente não pode alfinetar. Porque senão a gente vai furar nosso plástico aqui e o furo não sai, né? Não tem como a gente disfarçar ele. Então, a gente posiciona. Vou utilizar aqui uns clipes. Ah, Rosa, não tenho esse clipe. O que eu posso utilizar? Pode utilizar também o pregador de roupa. Ela segura da mesma forma. Por sinal, tem um pacotinho desses clipes também no nosso sorteio do kit de costura criativa 2. Tá? Agora, nós vamos passar uma costura aqui, nessa parte. Vou colocar meu ponto aqui no 3,5. A agulha que eu estou utilizando aqui é a agulha número 14. Dou um retrocesso e venho costurando. Costurado. E agora, eu vou voltar. Olha lá. Aqui já ficou escondida a parte do acabamento, né? Então, ela vai ficar aqui pra dentro. E aqui agora, eu vou passar um pesconto rebatendo essa costura. Né? Aqui pra ficar bem certinho. Aqui sim, eu posso colocar um alfinete. Unindo esse tecido, pra ele não sair do lugar. Pra não ficar torto. Ah, Rosa, e agora? Como que eu costuro no plástico cristal? Bom, o ideal, gente, é utilizar o calcador de teflon. Vou te mostrar ele de pertinho. Qual que é? Tem vários tipos de calcador de teflon. Esse daqui, ó, que eu estou utilizando, é o calcador pra costura reta. Você vê que ele é mais estreito do que o tradicional. Deixa eu aproximar. Mais estreito do que o tradicional. Né? Ele é igualzinho o da máquina industrial. Porém, nele, você não consegue fazer a costura zigue-zague. Ele só dá pra você fazer a costura reta. Senão, quebra a sua agulha, né? Mas, ele... Eu gosto mais de trabalhar com ele, porque ele tem essa margem mais estreitinha. Né? Porque eu estou muito acostumada a trabalhar com a margem da costura da máquina industrial. Por isso que eu sempre utilizo ele aqui na minha máquina doméstica. Agora, tem outros calcadores também que eu vou te mostrar. Outros calcadores pra você trabalhar aqui na costura no plástico. Aqui eu vou te mostrar o outro calcador que é excelente também. Esse também você encontra lá no site da Janone. Esse aqui dá pra você costurar esse tipo de costura reta. E a costura zigue-zague. Esse calcador aqui é ultra deslizante. Então, ele desliza em qualquer material. Tá? Tanto no plástico cristal, quanto no sintético, no corinho, no PVC, no couro. Ele desliza muito bem. Então, ele é excelente. Pra trocar ele, é só você apertar que a arte troca rápida e encaixar que troca o calcador. Ah, Rosa, eu tenho a máquina doméstica, mas na minha cidade eu não encontro desses tipos de calcadores. O que que eu posso utilizar pra costurar o plástico cristal? Bom, o ideal, o que é recomendado, né? Quando não se tem esse tipo de calcador, é utilizar o óleo de máquina. Que eu vou te mostrar aqui. O que eu mais utilizo é esse daqui, sem fazer propaganda. Mas eu sempre compro esse litro grande, né? Que eu coloco aqui nas máquinas. E eu gasto bastante. Então, eu utilizo esse daqui. Você pode colocar em um potinho, com uma espuma por cima. Pra você só passar o dedo ali, umedecer o dedo e passar no lugar onde você vai costurar. Porque funciona da mesma forma. Ah, eu não quero utilizar o óleo de máquina, não. Tem outra coisa que eu posso usar? Tem. Bem, você pode utilizar, tem gente que usa o creme hidratante, né? O creme corporal mesmo, o creme hidratante. Passa um pouquinho no dedo e desliza ali, passa ali onde vai costurar. Ah, não quero usar o creme hidratante. Pode usar aqui, olha, o molha-dedos. Que é esse aqui que a gente compra lá na papelaria. Sabe aquele umedecedor pra contar as cédulas que o pessoal usa no banco? Então, agora não usa mais, né? Tem aquela maquininha lá que conta as notas. Então, não usa, quase não usa mais. Agora, tem esse molha-dedos. Eu uso muito molha-dedos. Principalmente na máquina industrial. Porque, às vezes, eu fico com preguiça de trocar o calcador e acabo usando isso daqui. Mas, você já sabe agora, né? O ideal é o calcador de teflor. Se não tiver, eu olho pra máquina. Mas, se não tiver nenhum dos dois, aí tem essas outras alternativas que eu acabei de te passar. Aqui, vamos cortar esses excessos. Só pelas dicas, já mereço um like, né? Então, se você ainda não curtiu o vídeo, já curte. Comenta aí o que você está achando das dicas. Se você quer mais dicas, já comenta aí pra eu saber a sua opinião. Agora, eu vou passar um viés aqui, fazendo acabamento na parte reta. Aqui, eu já troquei a cor da minha linha, que agora eu vou utilizar um viés. Vou pregar primeiro aqui nessa parte reta. Se você quiser, você pode utilizar também um debrum de tecido, tá? Não sei se quiser dar o retrocesso no início e no final. Aqui, nessa primeira parte, eu coloco ele só dobrado mesmo, é mais fácil. Aqui, eu já preguei esse meu viés na parte de cima, um debrum. Como que nós vamos fazer? Eu vou dobrar ele aqui, até chegar no início do tecido da aba. Então, eu alinho ele. Aqui, olha, ele vai estar abaixo dele um pouquinho, tá vendo? Ele vai vir até aqui. E aqui, eu coloco os clips pra prender. E você, já deixou seu comentário aqui pra mim? O que você está achando da aula? Está gostando das dicas? Comenta aqui, que seu comentário é muito importante. E agora, eu vou levar lá na máquina, passar uma costura pra fechar, pra unir, né? Os dois lados do plástico e depois pregar o viés. Aqui, eu venho e prego primeiro, fechando. Nem precisa dar retrocesso. Aqui, é só mesmo pra unir o plástico. Só isso. Porque o plástico cristal, quanto menos a gente furar ele aqui, melhor, tá? Aqui, já unir. Agora, eu vou pregar o viés. Ah, esqueci de te falar também. Antes de ter fechado aqui, a gente poderia ter pensado em como que será o fechamento. Vai ser com velcro? Vai ser com botão? Porque se for com velcro, precisa pregar o velcro antes de fechar. Porque aqui, olha, nós vamos dobrar ele fechando dessa forma. Então, aqui, viria o velcro na parte de baixo. Aqui, o meu, vou fechar com botão. Então, eu posso bater o botão depois de pronto, que não tem problema. E também, eu vou colocar uma etiqueta. Se você quiser, você pode colocar a etiqueta com a logo aqui na frente, aqui no plástico, da forma como você preferir. Aqui, o meu, eu vou colocar uma bandeirinha aqui embaixo. Mas poderia ser em outro local também, que eu prefiro colocar ela nessa posição. que eu deixo sobrando um pouquinho pra começar a pregar. Ah, Rosa, eu não gosto de pregar viés, tenho dificuldade de pregar viés. Tem uma aula minha aqui só de dicas de como pregar viés, pra você perder seu medo do viés de uma vez por todas. Nessa aula, eu dou várias dicas de pregar o viés, viés de cantos arredondados, os cantos arredondados, várias formas de pregar, canto mitrado. Então, é uma aula bem completa pra você perder o seu medo. E treinar bastante aí na sua casa. Aqui também eu corto sobrando um pouquinho. E aqui se precisa refilar, se não, agora é só vir dando o acabamento. Aqui eu dobro pra dentro. E dobro duas vezes. E aí, aqui eu dobro pra cima também. Agora, eu vou marcar o local de bater o botão. Vou bater dois botões, um em cada lateral. Não vou dobrar ele esticadinho dessa forma. Eu vou dar essa margem aqui, ó, de onde termina a costura do tecido, que é mais ou menos meio centímetro e vou dobrar daqui pra baixo. Então, essa que é a parte aqui, que é a margem que vai ficar. Que é só pra você ter uma noção que ele vai ficar com treze de altura no final. Então, vou bater um botão aqui no canto e no outro. E este foi o resultado do nosso passo a passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha multiuso. Ela pode ser utilizada de várias formas. Vou te mostrar aqui algumas formas de utilizá-la. A principal delas é como um kit de higiene, né? Pra você colocar ali creme dental, escova, fio dental. Ainda dá pra colocar uma toalhinha pequena aqui dentro e carregar ali dentro da bolsa pra uma viagem. Ou mesmo pra carregar, pra transportar ali para o trabalho. Pra ter sempre a mão de uma forma muito prática e higiênica. Aqui nessa peça, se molhar, ele seca com facilidade. Basta você passar um pano úmido pra secar. Ah, não quero utilizar dessa forma como kit de higiene. Pode colocar também como um porta absorvente de viagem. Pode guardar vários absorventes aqui dentro pra carregar pra viagem. Ou mesmo como porta medicamentos. Pode colocar aqui os seus medicamentos, usar as cartelas de medicamento pra quem usa mais. Gosta de carregar mais ali na bolsa, né? Pra ter sempre um caso de urgência. Ter alguns medicamentos ali sempre à mão. Então, de uma forma muito fácil também. Essa forma aqui de carregar. Essa bolsinha multiuso. Ah, Rosa, não quero utilizar dessa forma. Pode utilizar também como um porta notas. Aqui você pode deixar as notas abertas. Cabe tudo direitinho. Pode deixar ali pra guardar o seu dinheiro. Ah, não quero a bolsinha só pra guardar as minhas notas ali em casa. Pra eu ter na hora que eu precisar pegar alguma nota. Tá sempre ali de um local de fácil acesso. Pra eu pegar na hora que eu precisar. Então, você pode deixar ali na sua bolsinha. Colocar documentos principais. Deixar tudo bem guardado. Ah, eu quero um tamanho maior pra carregar também uma receita médica. Basta você aumentar no tamanho que você quiser. Né? Aqui também cabe ela dobrada. Dependendo do tamanho da receita, dá pra colocar ela aqui dentro. E deixar tudo muito bem organizado. É uma peça em tamanho ideal, né? Pra você oferecer pra todos os clientes. Porque tem uma fácil aceitação por ser multiuso. Não é tão grande. E também não é tão pequeno. Como você vê, dá pra utilizar ela de várias formas. Rosa, por quanto que eu posso vender essa peça? Muita gente sempre me pergunta, né? Rosa, dá uma sugestão de preço. O valor sempre varia de acordo com o preço do seu material. Com o tempo que você levou pra fazer essa peça. E várias outras coisas mais. Aqui eu vou te passar o valor baseado no preço do meu material. No valor da minha hora trabalhada. Só pra você ter uma noção de preço. A partir de quanto que você pode vender essa peça. Tá? Lembrando que eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E algumas cidades do Brasil eu tenho certeza que o valor dos materiais não são iguais aos meus valores. Que eu tenho acesso aqui. Mas essa peça pode ser vendida a partir de 20 reais. É um valor aceito aí na sua cidade? Comenta aqui pra mim. Você gostou das dicas de costura no plástico cristal? Se você gostou dessas dicas e quer mais, já comenta que eu vou trazer mais dicas pra você. Agora eu vou te falar um pouquinho da nossa rifa. Agora vamos atualizar os números do nosso sorteio. Dos dois sorteios. O kit 3 máquinas de costura já está com mais de 70% dos bilhetes vendidos. O que que tem nesse kit? Tem uma máquina doméstica mecânica 1522DG da Janome. São todas máquinas da Janome novinhas. Que vão pra casa de um ganhador ou uma ganhadora em qualquer lugar do Brasil. Sem custo algum com frete. O valor do birete pra participar desse sorteio é apenas um real. Essa daqui tem 22 pontos decorativos. Possui um amplo espaço pra trabalhar. Caseador automático. Uma máquina simplesmente perfeita. Idêntica àquela rosa que eu utilizo aqui no canal. A única coisa que muda é essa cor aqui da frente. Mas é o mesmo modelo. Temos também a máquina de overlock e ultralock 7933D. Vou mandar junto aqui o coletor de resíduos. Essa aqui também está no nosso kit das três máquinas. E temos também a galoneira. Vou mandar também a mesa extensora da galoneira. Então são três máquinas pra você montar o seu ateliê. Gastando bem pouquinho. O valor do bilhete é apenas um real. E já estamos caminhando para o final deste sorteio. Lembrando que o sorteio será realizado assim que estivermos com 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que nós já fizemos os nossos três sorteios anteriores. Agora do kit Costura Criativa 2. O que que temos nesse kit? Temos muitas coisas. Esse daqui são três prêmios. Primeiro, segundo e terceiro prêmios. Primeiro prêmio. Três rolos de viés. Mini ferro. Mini tábua de passar. Base de corte 45 por 60. Régua patchwork 15 por 60. Cortador circular. Lâmina extra pro cortador circular. Tesouro de picotar. Tesouro de corte fio reto. Tesourinha de arremate. Desvirador de rolote. Passador de elástico. Clipe patchwork. Alfinete patchwork. Caneta fantasminha. Mais um balancinho da marca Graziano. Mais matriz do botão tic tac número 12. Curritas número 12. Botões. Uma caixinha com várias cores de botões. Um rolo de alça chique de 3 centímetros com 25 metros. Mais ferragens pra 10 bolsas, né? Pra fazer 10 alças transversais fixas pra utilizar nesse rolo. 10 metros de zíper. 2 metros de sacaria pé de galinha. Mais faixinhas pra você confeccionar 10 panos de prata. Que são aquelas faixinhas que é só você recortar e costurar. Mais 10 cortes de tecido. Somente tecidos selecionados. Cada estampa uma mais linda que a outra pra você criar peças maravilhosas. Isso aqui tudo no primeiro prêmio. Ainda vai junto 2 metros de manta R1 e 5 metros de nylon acoplado. Segundo prêmio, temos mais um balancinho. Mais uma matriz do botão Ritas número 12. Botão tic tac. E mais uma caixinha de botões. E o terceiro prêmio, mais um mini ferro de passar e uma mini tábua de passar. O valor do bilhete deste sorteio aqui é apenas 3 reais. Acima de 5 bilhetes, cada bilhete sai a R$2,50. E acima de 10 bilhetes, cada um sai a R$2,00. Então, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem no WhatsApp de suporte. Que eu tiro as suas dúvidas. E comprando a partir de um bilhete, você tem acesso à aula exclusiva do Chapéu de Praia Dupla Face. Esse daqui, nós já estamos com mais de 80% dos bilhetes vendidos. Então, estamos caminhando para o final. O sorteio também será realizado assim que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que nós já fizemos os nossos outros sorteios, acompanhando o resultado da Loteria Federal. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp de suporte ou deixar aqui nos comentários.